Siqueira, o que é que tu faria se eu dissesse que o irlandês mais Joe Pace, Al Pacino e De Niro iam se cruzar na Netflix? O que é que tu diria? Isso parece aquela piada de um rabino, um padre e um marombeiro entram num bar. É basicamente isso. Só que muito sério com os sindicatos e máfias. Bom, olha, eu tô animado por o irlandês desde que o projeto foi anunciado. Você ter no mesmo filme a reunião de... Meu Deus... Martin Scorsese. Esse sim merece o Scorsese God. Aham. Esse merece. Caraca, só porque o jurandino tá aqui, né? Tá bom, ok. Scorsese God, Deus Martin Scorsese, reunido novamente com o Robert De Niro e com o Joe Pace. Esse trio não se reunia. Nossa, eles fizeram os bons companheiros, eles fizeram o cassino e agora entrou ninguém menos nessa pestinha aí. Ninguém menos que Al Pacino. Esse é um rolê que eu queria estar. Aí, um bar com essa galera, a gente tinha que ter muitas perguntas pra fazer pra ele. A gente precisa falar também, né, Sicas, que vai ser uma adaptação de um livro do Charles Brandt, I Heard You Paint Walls. Eu escutei falar que você pinta paredes. Que era nada mais e nada menos que o advogado do Sheeran, o personagem do De Niro. Pois é, o Frank Sheeran vai ser basicamente o nosso ponto de vista no filme. É. Ele é um veterano da Segunda Guerra Mundial que lá na época dos anos 60 e tal, é chamado numa reunião com o mafioso interpretado pelo Joe Pace. E lá ele é cooptado pra trabalhar junto do Jimmy Hoffa. O trabalho dele desse que era pintar paredes, que para você ir aqui a Lego é matar uma galera. Aqui, como a gente diria no nosso bom seareno, é o Pistoleiro. É o Pistoleiro. De verdade. Pra quem gosta de videogame, é o Hitman. Então, o Frank é chamado pra trabalhar com o Jimmy Hoffa, que é um dos grandes líderes sindicalistas dos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido esse nome aí em alguns filmes com uma piada. Até o The Pop. Em alguns filmes, como por exemplo, Todo Poderoso, sempre tem uma piada sobre cadê o Jimmy Hoffa, cadê o Jimmy Hoffa, sumiu o Jimmy Hoffa. A gente vai explicar por que ele sumiu. A gente vai explicar essa piada. E também porque teve um filme bem famoso, uma simbiografia do Hoffa, dirigida pelo Danny DeVito e estrelada pelo Jack Nicholson, alguns anos atrás. Alguns bons anos atrás. O filme deve seguir esses trabalhos que o Frank fez para o Jimmy Hoffa e para a máfia, mostrando também essa interligação entre os sindicatos, os políticos e a máfia. Isso entra, Sicas, numa situação um pouco complicada, porque essa história, ela não é uma história que durou tipo assim, ah, cinco anos. É, a gente tá falando de uma história que durou uma vida inteira. Então, a gente vai ter personagens de desde 40, que foi quando tudo começou mais ou menos, até os seus 60, que se aleita de morte, né? Bem mais, dos 40 até os 80. Exatamente. Então, vamos evitar dar spoilers aqui, né? Como a gente falou, o livro é baseado nas confissões do Frank para o advogado dele. Então, a gente não sabe até que ponto essas confissões são reais. É só de um lado da história, né? Até porque, dentro disso daí, também entra o assassinato do Kennedy. Porque como o governo Kennedy, ele foi muito em cima da máfia, então dizem por aí que a máfia pode ter tido alguma coisa a ver com esse assassinato. Mas isso é a teoria da conspiração, né? Exatamente. A gente sabe que, no final dos contos, ele meio que ajudou o Hoffa a, tipo assim, olha, se você me der um help aí a ser eleito, as coisas vão dar bom. Ele ajudou. Só que, de todo modo, o governo foi em cima, não teve nenhum. Não teve lá o toma lá da cara, né? Não, não teve. Uma mão lava só aquela mão mesmo, a outra não rolou. Pelo que a gente viu no trailer, a gente tem cenas da galera do Hoffa obrigada a fazer campanha pro Kennedy. Quem não voltasse no Kennedy, levava porrada. Então... Não voltasse, né? Bem tranquilo. E é aquela coisa que, meu Deus do céu, as tomadas desse filme me deixaram maluco, Marina. Olha, eu ainda tive um estranhamento de terminar de ver um trailer desse porte aparecendo a logo da Netflix. Não que isso seja uma coisa ruim, mas eu fico com aquela coisa assim, esse é um filme porte cinema? Tipo, como é que vai acontecer? A gente vai ver esse filme no cinema? A premiere dele vai ser no New York Film Festival. Achei óbvio. E olha, o curador do festival, ele ficou maluco com o filme. Eu acho que é pior do que eu, porque ele viu o filme todo, né? Com certeza. Então, ele tá maluco com o filme, maluco pra fazer essa premiere, até porque Scorsese e Nova York, eles têm uma relação muito próxima. Sim. Então, é óbvio que a estreia de um filme do Scorsese teria que ser num festival em Nova York. Posteriormente, posteriormente, o filme é obrigatório a passagem dele pelos cinemas, mesmo que seja em circuito limitado. Por quê? Porque a Netflix, ela não tá gastando 160 milhões de dólares nesse filme? Não é à toa, não. Ela quer, ela tá indo pras cabeças. Ela quer Oscar. Se ela quer premiação, então ela tem que exibir esse filme, mesmo que seja por um período bem curto. Mas ele tem que ser exibido no cinema. A gente explicou isso na época do Oscar, né? Sim, mas vale falar que, por um filme ser qualificado para o Oscar, ele precisa justamente passar nesse tempinho no cinema. Então, por isso... E aí, vamos falar... Scorsese, gente. É tipo, ele não vai gastar 160 milhões e vai fazer um filme e vai ficar assim, né? Tipo, é claro. A Netflix olhou lá no reflexo dela mesma, naquele boneco de ouro. E falou assim, tu vai ser meu desgraçado. Agora, você pode estar se perguntando, por que um filme de máfia vai custar 160 milhões de dólares? É verdade, se querido, por que será? Bom, o motivo que a gente falou aqui, essa história vai se passar por mais de 40 anos. E o Scorsese, ele queria os amigos dele, ele queria os brothers dele. Foi alguma coisa assim, ele falou, eu faço. Beleza, eu faço. Mas tem que ter fulano, cicano, cicano. Minha patota. E nesse caso, é Robert De Niro, Joe Pesci e Opa Tino, que é o novato no rolê. Sim. Agora, imagina o seguinte, esses atores, essas lendas de Hollywood, esses gigantes, esses titãs... Eles têm uma certa idade. Eles já têm uma certa idade. Então fica bem difícil você interpretar um personagem ali na casa de 40 anos, quando você já está bem mais na frente. Ai, para nossa sorte, se quer, a gente tem uma tecnologia chamada CGI, que é barato, de jeito nenhum, custa 160 milhões. Para colocar esses personagens na idade certa. E isso, Cicas, vale falar que parou os gigantes. Em que sentido? O filme, originalmente, abre aspas, ele ia ser pela chancela da Paramount. Que depois que viu o orçamento, disse, dá vídeo. Eu acho que não vai rolar, não. Pois é, olhou para a carteira, viu que não dava. Aí a Netflix veio, vem, vem. Ai, a Netflix já estava esperando, já estava sondando, né? E Marina, Martin Scorsese é sinônimo de cinema. Não só por conta do fato dele ser... Bom, o Martin Scorsese, o cara, diretor de Toro Indomável, diretor de Cassino, diretor de Os Bons Companheiros, diretor de Taxi Driver... Calma, você quer, calma, calma, calma. Mas pelo fato de ele ser um cara que é viciado em cinema. Com certeza. Ele trabalha em restauração de filmes, ele trabalha com a história do cinema. O cara é uma apaixonada. O cara financia longas. O cara, gente, pelo amor de Deus, ele foi Van Gogh num filme no Kurosawa. Meu Deus, o cara está muito empolgado. Certo? Então, a Netflix tem um cara desses do lado, especialmente quando rolou aquela treta com o Spielberg lá no final do ano passado, começo desse ano. Gente, é uma chancela muito grande. Então, olha, eu sei que eu fiquei animadaço com esse trailer. As tomadas que o Scorsese colocou aqui são lindas. Eu não curti tanto uma das colaborações do Steve Zanin, que é o roteirista do filme, com o Scorsese, que foi antes de Nova York. Que, olha, pra mim, é um Scorsese mais ou menos, mas um Scorsese mais ou menos ainda é melhor que 99,9% dos filmes por aí. E, Sicas, ainda vale lembrar que pode ser um roteirista que tu tenha alguma picuinha, mas é um roteirista que levou um Oscar pela lista de Schindler, né? Então, tipo assim, a gente está falando com... A gente está lidando com o Itá Vudan aqui, rapaz. A gente não está lidando aqui com o Zezinho da Esquina, não. Aqui é o Itá Vudan, rapaz. Aqui é só hype nível alto. Então, gente, é aquela coisa. Final do ano, deve chegar na Netflix o filme. Dia 27 de setembro. Dia 27 de setembro ele chega no New York Film Festival. Depois disso, deve ter estreia nos filmes comerciais. Chegando aos cinemas em dezembro. Mais ou menos a mesma estrada que o Roma fez. Mais ou menos a mesma estrada que o Roma fez. E olha, eu não posso estar mais animado e realmente eu quero... Quero ver esse filme na Netflix? Quero. Agradeço a Netflix por financiar esse longa, com certeza. E com cerveja. Meu Deus. Mas a primeira exibição e a primeira experiência com o filme, eu quero que seja no cinema. Com certeza, sim. Eu acho que um filme desse porte, com cenas que são arte, porque o que ele faz é arte. E com esses players. Com essa galera. Eu acho massa. Por isso que eu causei esse estrenhamento a primeira. Eu espero que chegue aqui no Brasil. Eu acredito que deva chegar. Não sei se em todo cinema, porque, enfim, é uma coisa um pouco nova. A gente está vivendo um streaming fazendo cinema tradicional. Então, tipo, é uma coisa nova que a gente está vivendo. Não só cinema tradicional, cinema na veia, rapaz. É Scorsese, né? É Scorsese. Então, tipo assim, a gente vai ver na Netflix quantas vezes forem necessárias para a gente ter esse filme no âmago do nosso ser. Mas seria muito legal que a gente estivesse em cinema, obviamente. Vamos esperar. E se queira, eu vou comprar para você um balão de ar. Enquanto eu compro aqui no meu telefone o balão de ar, eu vou pedir para as pessoas, se gostarem do vídeo, jogar em aqui. Se inscrever aqui no canal e tudo isso, tá certo? É verdade. Bom, e até a próxima e tchau. Olá, Joel. Tudo bom? Nós vamos falar sobre o irlandês. Tudo bom, Joel do futuro? Meu Deus. Para que isso? Não vai não, Joel. É isso, Joel. Eu te amo. Se queira, eu ouvi falar que tu pinta parede. É verdade, se queira? Se queira advogada, hein? Se queira advogada. Ih, rapaz. Se queira advogada. Eu vou embora. Eu vou embora porque eu estou em perigo. Se queira advogada. Se queira advogada. Se queira advogada.